Não precisava, mas saiu. Clothepair do Hypnus já está no servidor de teste. Nesse vídeo eu gostaria de apresentar pra vocês a gameplay dele, o que eu consegui traduzir, e a gente vai conferir como ele está jogando. E cara, eu acho que ele vai mudar o meta com certeza. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo de canal do Nenksan, que seria Awakening, porque o vídeo de hoje a gente vai conferir o Clothepair do Hypnus. Vamos falar um pouquinho da caixa, bem resumido, porque não consegui achar as descrições das skills dela, então quem sabe futuramente vou ter algum vídeo solo da caixa. Embora a classe A e a classe B é tenso, mas parece que teve um buffzinho lá. Eu estou aqui então na live do Cax, ele já postou e tem 1h17 de vídeo. Se vocês quiserem ver, ele fala em espanhol. Cola lá, vou deixar no comentário fixado também a live do Cax pra vocês darem uma conferida, ver as gameplays e tudo mais. Beleza? Então é assim que chega lá no servidor de teste, chega todas as peças do personagem, beleza? Então aqui a gente já vai pra uma coisa quebrada do Hypnus. Ele se tornará o personagem mais rápido do jogo. Vamos conferir aqui, atualmente a mais rápida é Artemis, tá? E ela tem 461. 461. Ele ganhará na sua asa 60 de Speed. Poderá sofrer alterações, tá? Se eles não quiserem que o Hypnus seja o mais rápido. A próxima peça é o Capacete, que dá resistência a dano cósmico, se não me engano, tá? Ele vai receber tanto resistência a dano cósmico, quanto resistência a dano físico, tá? Capacete, isso mesmo, ó. Peitoral, 5% de resistência a dano físico. Vou deixar isso tudo aqui, ó. No comentário fixado, beleza? Live do Cax, traduções, as peças. Mil pontos de vida, né? No classe, se juntar uns 10, classe A e classe B, não dá mil pontos de vida pra nossa alegria. Aqui é o Sayote, mais 50 de Speed. Ou seja, o Hypnus aumenta 110 de Speed. Então, ele tem 360 de Speed, ele vai para 470 de Speed base. Ele só vai ficar como o segundo lugar mais rápido, porque a Artemis, ela tem aqui velocidade no seu oitavo sentido. Coisa que o Hypnus não tem. Então, a Artemis tem mais de 30 de velocidade, né? Na verdade, a Artemis, ela tem 491 de Speed base, né? Então, ela chegou próximo, chegou próximo. O que que isso faz de vantagem pro Hypnus? Atualmente, o único personagem que pode esconder o time, só se o inimigo tiver o Artemis. Então, se você quiser neutralizar um Orfeu, por exemplo, o Hypnus vai ser o segundo a jogar. E vocês vão ver que o Hypnus vai ficar bem efetivo nisso. E pra fechar a perninha, 500 de PV, ou seja, ele vai ter mais 500 de PV base. Cara, os bônus estão top. Olha essa armadura. Tá lindíssima essa armadura. A Katia ganha coisa Lero Lero, né? Então, vamos resumir aqui a Katia. Ela vai ganhar, então, Bracelete. Ela vai ter aí 60 pontos de vida, mais 120 pontos de vida, mais 120 pontos de vida, mais 1% de resistência de status, que é a coroa. E a sua meia-calça vai dar 10 de Speed, que é interessante, sim, ela ter a Speed. Mas é isso que a Katia vai ter. A Katia vai dar 1% de cura, né? Pra seu time, é ok. Ainda mais que a cura tá bastante foda. E aqui, ele vai dar 15% de ataque físico. Finalmente, temos um personagem aí que vai beneficiar os ataques físicos e mais 500 PV. Porque, óbvio que agora o Hypnus, juntamente com a Athena, vai ser um dos melhores personagens para despertar. E aí, você equilibra aí o Poseidon ou o Hags, qual que seria isso, o terceiro e quarto, tá? Mas o Hypnus vai ficar top. Eu, pra falar a verdade, cara, Athena ou Hypnus, hein? Eu curto muito o Hypnus, não sei. Vou passar a gameplay aqui da Katia rapidinho, só pra vocês verem o que que ela faz. Na verdade, eu não sei o que que ela faz. Ela teve aqui na sua skill 2, tá? Na cura, e ela aplicou um buff no seu time inteiro. Porém, o Katia aqui, eu pelo menos não consegui achar na live dele o momento que ele apresenta a descrição da skill dela. Ele, em algum momento aqui, ele vai aparecer que aplica um buff em cada personagem, alguma espécie de buff de defesa, não entendi. E é isso. Então, a Katia, ela só faz isso mesmo. Aqui ele vai mostrar o buff, né? Mas vocês podem ver que não tem percentual e tal. E aparentemente é acumulativo, né? Que agora a galera vai estar com dois buffs aqui. Então, ah lá, agora tá com três. Só mesmo traduzindo aí, quando chegar no servidor de chinês, eu trago uma gameplay com a Katia, né? Faço uma segunda review dela, que talvez ela possa ser interessante. Tem alguns jogadores que gostam de utilizar a Katia. Agora sim, vamos conferir a gameplay do Hypnus. Mas antes, não esqueça de deixar aquela moral com o seu like, com a sua inscrição e, se possível, compartilhar, porque agora vocês vão ver o monstro. Então, tá aqui a descrição das skills dele. Vamos pegar o Hypnus. A habilidade dele desperta vai ser a terceira. Muito bom, porque é a principal skill do Hypnus, né? Então, cara, fantástico. A gente vai economizar livros. Ainda bem que não despertou a primeira nem a segunda skill. Deixa eu ler aqui pra vocês e vocês conferem de acordo com o que está aqui na tradução PTBR, beleza? Deus do sonho convoca o espaço do sonho. A 100% de probabilidade. Lembrando que tem probabilidade, né? Então, vai alterando aí, conforme os levels mais baixos. A 100% de probabilidade de que o alvo principal entre imediatamente no pesadelo. Lembra que o inimigo só entra no pesadelo depois que ele ataca? Agora ele já aplica o pesadelo na hora que ele ativa. Então, o Orfeu já vai parar de atacar. Saga Maligno não vai pular em ninguém. Olha que delícia que já deu pra dar cauta. E o inimigo, mesmo o Saga Maligno jogando lá no fundo, lembra que ele já está no pesadelo? Quem que jogar na frente dele já vai causar dano. A Saori, que está lá no meio da fila, por exemplo, vai tomar dano dobrado, triplicado. Será que ele tem bônus de dano pra quem é imune? Vamos continuar aqui também na sua descrição, beleza? Então, vamos continuar. E adiciona uma marca de cópia do sonho e uma probabilidade igual de adicionar aleatoriamente uma marca de pesadelo a um lutador inimigo no início de cada rodada. Ficou confuso aqui? Mas o que que acontece? Todo início de rodada, ele aplica um selo adicional de uma rodada. Isso mesmo. Sai aleatório. Não sei se vai ter a misplay de aplicar no mesmo alvo. Acredito que não. Pelo menos as gameplays aqui, eu não vi ele aplicando no mesmo alvo. Então, você vai poder aplicar dois selos. A skill 3 dele, que vai aplicar uma passivamente. E da skill 2, que aplica dois selos no mesmo alvo. Então, toda vez vai ter dois alvos no pesadelo. Cara, isso vai aumentar a quantidade absurda de pesadelo em campo. E com o Shun MM, por exemplo. Então, imagina o combo com o Shun MM ou uma luna, por exemplo. Na rodada 2, a gente vai conseguir colocar quatro alvos em pesadelo. Dois vai ficar com uma ação, um pesadelo por uma rodada. E dois com dois pesadelos de duas rodadas. Vai ficar bem roubado mesmo, né? Porque, para quem não sabe, o Hippos aumenta a quantidade de cura. Conforme a quantidade de inimigos no pesadelo. Ele vai curar bem da hora. O meu, por exemplo, cura aproximadamente 9k para cada pesadelo em campo. Então, ele vai curar mais que a minha saúra. E minha saúra cura, acho que 28k. Quatro alvos em pesadelo, daria 9, 18, 27, 36k. Lembrando que, desde que eles estejam vivos também, né? A saúra não. Independente, ela vai curar sempre a mesma quantidade. Desde que o inimigo ataque, né? Porque a saúra também tem essa limitação. Bora continuar. Aqui fala que a skill dele fica substituída pela realidade inversa. Não tem alterações na realidade inversa. E ele terá um buff de ataque físico de 15%. Esse buff, se for ataque físico e não dano. Vai aumentar tanto o dano dele, quanto o aumento de cura. Se fosse o aumento de dano, seria somente no dano. Mas, como é ataque físico, isso influencia também na cura do hipnus. Então, ele vai curar mais ainda, né? Isso só não vai influenciar quando você desacelerar o inimigo. Que aí, vai continuar do mesmo jeito que está mesmo. Não vai causar dano, não vai aplicar cura. E é isso. Também tem outro efeito que eu confundi no vídeo anterior. Que eu falei que poderia ser uma simbiose. Mas não. Vai ser, no caso, o redirecionamento. Inimigos que está com o pesadelo. Eles poderão mudar o alvo. Ah, eu quero eliminar ali, por exemplo, a saúde do inimigo. Eu quero eliminar o aluno do inimigo. Quero eliminar o Orfeu. Ah, tem um Milo lá da exclamação. Que vai atacar meu Orfeu. Não. Tem 70% de chance, mais acerto de status. No level 5, tá? De redirecionar. Então, ao invés dele atacar o Orfeu invisível. O Milo da exclamação. Vai atacar outro. O aluno vai dar kill em alguém. Pode ir para o Shiryu Divino. Cara, isso aqui está muito roubado. Cara, está muito roubado. Já viram que está muito roubado. E ainda não acabou. Isso sim é muita coisa, né? Esse é um efeito que eu não sei se vai ser grandes coisas ou não. Mas ele aplica um buff de defesa dupla de 35% nos aliados que tiverem com menor ponto de vida. Aqui eu não entendi porque tem um limite de 4 vezes. Eu não sei se ele pode colocar até 4 buffs. Ou o buff dura 4 ataques, por exemplo. Como é o shieldzinho do Shun, por exemplo. Então, isso aí foi todas as alterações que o Whip nos teve. Cara, é muita coisa. Vamos conferir agora um pouquinho da sua gameplay. Coloquei velocidade vezes 1 aqui para não prolongar demais. Que o Kax vai estar falando. Olha só. Ele já vai aplicar o pesadelo na Pandora. E a Pandora já vai entrar no pesadelo. Para quem não se lembra, anteriormente o inimigo tinha que atacar para entrar no pesadelo. Então, o Orfeu continua atacando e o Saga Marligno podia pular em alguém. Agora, entrando no pesadelo, os ataques passivos já serão cancelados. Cara, isso é muito roubado. Aí ele poderá aplicar normalmente. Ele colocou lá o reverso, mas não deu efeito nenhum. Como ele apresentou aqui para vocês. Beleza? Vai ter essa aura roxa rodando aqui em cima do Hypnos. É o buff de defesa que ele aplica, tá certo? Mas o Kax já colocou o shield do Xion aqui. Matei um Shura. Colocou mais um buff. Eu só não entendi qual que é a condição para aplicar o buff de defesa. Tá certo? Olha lá. Sumiu do Shura. Sapure. Só essa coisa aí que eu vou ficar devendo para vocês. Que nem na tradução teve, né? Então aqui já faleceu a nossa Pandora. Então vai iniciar a rodada 2. Alguém já vai receber o selo. Olha lá. O Aphrodite e Sapure recebeu aqui o selo. E você poderá aplicar um selo de 2 rodadas. É alguém com a skill custo 0 dele. Cara, o Hypnos continua muito da hora. Lembrando que ele ainda continua com o mesmo tempo de recarga de 3 rodadas. Isso aí não sofreu alterações. Aí colocou o selo aqui de 2 vezes no Hada. Só que como o inimigo, como é PVE, não dá para saber o lance do redirecionamento, né? Infelizmente, isso aí vai ficar confuso para a gente. Olha lá. Deu ali, mas o Hada não seleciona ninguém. Então não sei se aquele redirecionamento é redirecionamento mesmo e tal. Então a rodada 3 aqui, ele aplicou selo em ninguém, pelo que parece. Ou ele poderia ter aplicado no Hada o selo de uma rodada. Então pode acontecer dele aplicar no mesmo alvo, pelo que parece aqui, tá? Então não dá para ter certeza nisso. Lembra que eu falei da simbiose? Ela não está acertando o Aphrodite. Então não é a parte da simbiose que eu achei que poderia ser no vídeo da manhã. Que inclusive o vídeo da manhã é o vídeo de notas de atualização, né? Se você quiser dar uma conferida lá, eu também compartilho um pouquinho da galera que tem aí o CR do Shiryu Divino no global. Dá uma conferida lá no vídeo anterior, beleza? A aura do Shaka ficou, né? Possivelmente o bug. Aqui é uma carta, né? Uma carta do Hypnus, como vocês podem ver. Ó, voltei aqui. Vamos ver se ele vai aplicar um selo em alguém. Temos aqui o Shura e o Hada com selo, mas o Shura está com zero. Ó, aplicou no Aphrodite novamente. E ele aplicou selo de duas rodadas, né? Duas ações, melhor dizendo. Aqui no Hada. Cara, tá top demais, velho. Eu curti demais o Hypnus. Vamos ver mais uma gameplay aqui. Ele vai aplicar no Ser Divino, né? O Ser Divino vai ficar no pesadelo, mas ele vai voar e obviamente quando o Ser Divino ele voa, ele se auto-purifica, né? Aplicou já a defesa dele, bônus aqui, ó. Do Hypnus. Já arrebentou o Hypnus todinho. Aqui tem a Persephone. Ela vai entrar amanhã no servidor chinês, imagino eu. Se ela entrar amanhã à noite, vai ter vídeo da Persephone no canal, hein, galera? Como que tá o Hype Seus aí também? Ó, início da rodada 2. Vamos ver aqui quem que ele vai aplicar. Se não me engano, ele vai pro Kiki o selo, tá? Aí, ó, o selo foi pro Kiki. E aí se aplica mais 2. Cara, tá muito top. Obviamente o Hypnus vai ficar ainda melhor com Víbora de Chifres, porque já que vai aumentar o dano dele, vai aumentar também, no caso, o seu... O dano da Víbora, né? Ele poderá ficar bem perigoso aí. A galera que já enfrentou um Hypnus de atacante sabe que ele pode causar um dano legal, principalmente em personagens papéis, né? Principalmente como é um Orfeu, por exemplo. E tal. Cara, achei da hora demais. Agora, gostaria de saber de vocês o que vocês acharam do Sérgio do Hypnus. Vocês ficaram hypado? Como seria o seu checklist do Sérgio Armadura? Atena, Hypnus, Hax e Poseidon. Vocês acham aí que o Hypnus realmente vai mudar o meta? Como ele pode mudar o meta? Eu deixei aqui algumas informações sobre destaques que eu encontrei do Hypnus. Que seria Saga Maligno, Saoro e Orfeu. Vamos sofrer um pouquinho aí com ele. Aumento dos seus. Agora ele vai aplicar duas vezes por rodada. Isso é muito da hora, que ele vai aumentar sua cura. Ele vai aumentar o dano nos inimigos. E das acelerações, sendo que um aleatório, né? Mas, enfim. Aumento passivo da sobrevivência da sua formação com esse buff dele. Que eu não sei se vai ser muito top, mas... Tá ok. Principalmente que ele cura também, então. Dependendo aí se não for um hit kill. For aqueles ataques em área. Tipo, o Thanatos vai mitigando aí o dano. Embora o Thanatos ignore a defesa. Foi um exemplo horroroso esse que eu citei pra vocês. No caso também, o destaque fica pro aumento das pixels. Eles manterem esse bônus de speed do Hypnus. Ele se tornando o segundo personagem mais rápido do jogo. Ele vai ficar ainda mais da hora, né? Que hoje é muito chato. Ah, tem uma comandante Pandora. Por exemplo, ele já pode desacelerar a comandante Pandora, né? Sei lá. Dá um scouter aí. Ah, tem um cano de gêmeos. Que ele não consegue colocar o selo. De pesadelo no cano de gêmeos. Que o cano de gêmeos tem 28 de speed de base a mais do que o nosso amigo aqui. Ah, o Ney. O cano tem 350. Não. Tem que contar com o oitavo sentido. O cano tem 380 de speed com o oitavo sentido. Aí o Hypnus não passa dele se o cano tiver cosmado com speed. Então ele vai ser assim. Só mesmo Artemis mesmo. Ah, o inimigo quer proteger alguém do pesadelo? Só se o inimigo tiver de Artemis. Senão, possivelmente, o Hypnus vai ser o primeiro a jogar. Então é isso, Cavaleiros Amazonas. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Para mais vídeos, vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos caras. Como de notas de atualização. Que saiu. Vai ter esses aí na tela também. Valeu e fui. Aqui é 60 de... Cara, espera aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ah, eu não coloquei o que é isso aqui não. Vamos traduzir essa merda? Deixa eu ver aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho